Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós iremos comentar um pouquinho mais sobre as novas informações que nós ganhamos do God of War Ragnarok, desde habilidades novas do Kratos, a reinos que vamos visitar. Isso porque nós tivemos um pequeno trailer de gameplay que mostrou algumas coisas do jogo que a gente já tinha visto, mas também mostrou alguns takes novos de gameplay. E a Game Informer, que jogou um pouco do jogo e entrevistou algumas pessoas por dentro do projeto, eles fizeram uma edição de uma espécie de revista com várias informações do God of War Ragnarok, desde os reinos, as novas habilidades do Kratos, a descrição de cenários que nós vamos visitar e por aí vai. E lembrando aos senhores que se você quiser concorrer ao God of War Ragnarok, segue a gente aí, o link está na descrição para você participar, para você participar é só ler as regrinhas com atenção, beleza? E vai para lá e aí você participa para você poder ganhar um God of War Ragnarok também. Antes do lançamento aí, você provavelmente já vai estar recebendo, já vai estar com o seu jogo garantido pelo menos. Então nós vamos comentar sobre tudo isso, sobre todas essas informações, coisas novas e detalhes do God of War Ragnarok para você que está animado. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos comigo para o vídeo. Bem, vamos começar a falar em ordem aqui, tem bastante coisinha que eu anotei, tá bom? E vamos lá, né? Aqui eles começaram falando sobre a missão do God of War Ragnarok, que a missão do God of War de 2018 foi reconstruir o Kratos e agora no God of War Ragnarok é algo similar, mas com um foco maior no Atreus. Eles falam aqui que o Atreus era uma criança inocente que vivia perguntando as coisas e não conhecia muito bem do mundo. E que agora o Atreus tem os seus 14, 15 anos e tem o seu próprio ponto de vista das coisas. Então ele vai começar a não perguntar mais e sim a dar palpite e ver se essa decisão é mais correta e obviamente vamos ter mais conflitos de pai e filho. E aqui ele fala, né? Que o Kratos diz que ele tem que ser melhor, né? Ele fala be better. E ele vai questionar essa decisão, a decisão do pai dele, do Kratos, para ver se isso realmente é algo de fato que vai fazer as coisas serem melhores ou se são más escolhas do Kratos. Então a gente vai ter um Atreus muito mais maduro, obviamente, e que aquele já está sabendo tomar as suas decisões um pouco melhor e vai dar muito mais do seu ponto de vista e se impor um pouco mais em cima do seu pai, algo que ele quase não fazia no primeiro jogo. Ele ficava bem... Alguns momentos sim, mas ele ficava bem mais ali. Ele era um total aprendiz ali. Bem, como a gente pode ver no trailer, tudo está se congelando, né? E a nova forma de locomoção que a gente pode perceber é usando as duas lobas, que é a Spellk e a Svana, que a gente viu também no trailer, tá? Porém, nem todas as áreas são assim, tá? Então terão áreas muito verdejantes ainda, onde a gente vai usar a canoa da mesma forma que a gente usava no jogo antigo, tá? Mostrando que a jornada é vasta e cheia de biomas. Aqui eles comentam também sobre ali o Svald of Hain, que é a terra dos elfos negros barra anões, tá? A gente vai comentar um pouquinho depois disso. Só que eles falaram aqui, e esse aqui foi o ponto que me deixou mais animado do jogo, que eles criaram algo mais denso, tá? No God of War 2018, a gente tinha áreas ali de biomas diferentes, mas eram áreas bem, assim, vazias, né? Eram áreas mais abandonadas, parecia meio roça. Eu acho que é a melhor forma. Mas aqui a gente vai ter algo que se assemelha muito a um local denso, a uma população, a uma cidade, né? Algo mais urbano que é Svald of Hain, que a gente pode perceber no trailer, que eu acredito que seja aquela parte ali que a gente vê, onde a gente encontra os anões ali e tal, tá? Eles falam que criaram algo muito mais denso, e é algo como uma grande cidade, cheia de construções e pessoas, e vários locais pra você poder ir em um só reino. É muito conteúdo nesse reino de Svald of Hain. Eu tenho que ler que eu sempre esqueço o nome. É uma das coisas que ele descreveu, como, por exemplo, ele pode observar um gigante depósito de madeira, que até vira meio que uma espécie de labirinto, de grande que ele é, tá com máquinas ali, feitas pra, acho que é pra cortar as madeiras, e é fantástico, eles falam que é fantástico até pros padrões de construção das coisas que o God of War mostra pros jogadores. Ele consegue ver águas caindo de locais bem altos, dutos de água com aquelas portas que abrem, aquelas portas eclusas, né? Que abre e fecha pra você poder passar com o barco. Também locais abandonados com vários minérios ali, né? Que é algo que os anões trabalham muito nessa construção. Ele fala que tem um trecho que esses minérios estão despencando desse local abandonado, que pode até acertar o seu personagem. E também que, um momento, ele sobe ali com o Atreus, né? E ele vê um horizonte lindo ali do jogo, onde você consegue ter um vislumbre todo desta área. Inclusive, ele consegue avistar um baú logo em frente ali, que é pra ele ir ali e explorar. Então, a gente tem toda esta área de Svald of Hain, que vai ser uma espécie de cidade, uma espécie de área densa, e uma área com muito conteúdo e bem massiva, tá? É uma das áreas que eu quero mais ver no jogo. Eu acredito que deve ser uma das áreas logo do começo, que a gente vai visitar. Ele fala que também os anões serão muito mostrados, tá? Mesmo em diferentes biomas desse reino, tá? Então, a gente vai ter vários locais de coisas diferentes, florestas, etc, né? Biomas diferentes. E nesses locais, conforme a gente vai avançando, a gente vai sempre ver as coisas que os anões são capazes, as construções, como, por exemplo, usar muito água naquelas rodas de madeira, né? Pra fazer as coisas se moverem. Então, vamos ter sempre aqueles vislumbres da tecnologia dos anões, que são bem ali espertos pra construir as coisas, tá? Eles falam que nós iremos pra Nidavellir também, que é conhecido como a cidade dos anões também. É porque na mitologia nórdica, existe alguns trechos que eles se referem a Nidavellir e Svald of Hain como o mesmo local, tá? Outros falam que Svald of Hain é a área dos elfos negros, e que Nidavellir é, de fato, a cidade dos anões. E, né, também tem pessoas que falam, que descrevem os anões como elfos negros. Então, eu acredito que o jogo vai fazer essa separação. O reino e Nidavellir talvez seja uma cidade, uma área dos anões, que é algo mais nas montanhas, onde a gente tem os ferreiros, de fato, e etc. Então, eu acredito que vai ter essa separação, mas nós vamos ter esses dois locais aí, tá? Mencionado no jogo. Eles falam também sobre a Freya e o Thor, que são os principais vilões ali, tá? Inicialmente. E ele fala que se você curtir a forma como foi a trilha ali com o Baldur, ele te seguindo e, ao mesmo tempo, você aprendendo a história dele, vai ser algo semelhante, porém mais profundo, tá? Porque vamos ter a Freya, que é o Baldur, né? Do último jogo. E vamos ter o Thor também atrás de você. E ambos terão muito tempo de tela do jogo. Então, eles falam que esses personagens serão frequentes no jogo. Tipo, eles vão aparecer muito. Então, a gente deve trombar com esses caras toda hora numa treta, velho. Isso vai ser maravilhoso, né? A gente consegue ver que com a Freya isso acontece já no trailer. E provavelmente bem no começo, né? E mais pra frente, talvez, nós vamos ter lutas com o Thor também. E empecilhos com o Thor. Tá? E a gente vai ter uma boa profundidade da história desses personagens, visto que eles ficaram mais tempos ainda em tela. Então, teremos algo mais profundo talvez até que o próprio Baldur, porque a gente teve a história bem contadinha dele no jogo. Vamos visitar o reino de Vanaheim. Também isso é muito interessante, tá? É o reino dos deuses também, tá? Só que a gente tem os Aesir. E tem os deuses que ficam em Vanaheim, que não são os Aesir. Que são os deuses como era a terra da Freya, né? Só que depois ela expulsa de lá, porque ela casou o Codinho e depois deu treta. Frey, que é o irmão de Freya. E o Nidjord, tá? Esta terra aqui são desses deuses. E eu espero que a gente possa ver o Frey no jogo. Será? Aqui ele fala uma coisa bem interessante que, né, nós vamos ter ali o vislumbre. Nós vamos ver esses deuses. Os deuses de Vanaheim. Então, isso é interessante. A gente pode, de fato, ver o Frey ali. Tá aqui o irmão dela. E, né, muito possivelmente vai ser aqui que a gente vai encontrar o Bigvi e a Bayla, que são dois personagens que estão confirmados lá no casting do jogo. A gente não sabe o papel desses personagens, mas eles são servos de Frey. Então, a chance da gente encontrar eles justamente nesse reino serão altas. Eu acredito que vão ser como inimigos, muito provavelmente. Ou, pelo menos, vai ter aquele contato inicial de combate. E, né, falam que também os Vanir, né, que são os deuses desse local, eles são amigos dos Aezir, mas os Aezir são bem mais agressivos. Eles são mais pacíficos, né? Eles são deuses de colheita, fertilidade, essas coisas. E os Aezir são deuses mais batalhão ali, que lutam. Então, eu não sei como é que vai ser os encontros aqui, mas a gente vai pra este reino. Infelizmente, eles não falaram nada sobre a gente ir pra Asgard, de fato, né? Vanir fica perto ali no tupo da árvore em Asgard, mas eu acredito que sim, talvez, né? E, né, pra finalizarmos aqui, nós temos algumas coisas em relação ao combate do jogo. Ele fala que nós temos mais formas de lidar com o inimigo, tá? E terão novas habilidades de armas, principalmente da lâmina do caos, onde, né, no jogo de 2018, você apertava o triângulo, né, você só voltava o machado e depois, né, o triângulo ficava inútil. Você não tinha muita coisa pro triângulo. Eles colocaram uma habilidade nova, tá? Que é como se você pudesse imbuir a arma com aquilo, com aquela... com o elemento relacionado a ela. Por exemplo, né, a gente vai poder imbuir a lâmina do caos com o fogo, que se chama o Splash, e o machado de gelo com o gelo, né, chamado de Frost Awakened. Então, né, você vai usar isso, imbuir ele com fogo, pra você derrotar inimigos que são do tipo de gelo ali, eles são, né, inimigos gélidos e tal, isso vai causar mais dano. E também com inimigos insediários, que são os inimigos ali com fogo, ou relação do fogo, você vai usar mais o machado de gelo pra isso, tá? E eu fiquei pensando aqui, será que vamos ter um elemento raio no Mioni, onde a gente pode usar também? Ah, eu quero muito, eu quero muito, mas não sei. Tivemos mudança também nos escudos, tá? E existem dois tipos de escudos, escudos menores, onde você pode usar o parry, né, se você acertar o parry no último momento, no tempo certinho, né, você consegue contra-atacar com um golpe devastador no chão, mas a gente também tem uns escudos grandes, que são menos ágeis, que você não pode dar parry, só que ele aguenta muito mais ataques, tá? E absorve esses ataques, e depois de absorver, você pode soltar esses ataques, tipo como se fosse um corte, assim, em área, e que você devasta e acerta os inimigos. Mas, né, tem um ponto contra, além de você não poder dar parry, é que dependendo da quantidade de dano que você toma nesse escudo, ou se você demorar muito, eu acredito, pra você soltar esse golpe, né, você vai ficando mais instável com ele, você pode ter sua guarda aberta, você vai tomar dano, tá? Então ele tem esse ponto contra, mas esse aí é o combate, que é bem interessante. E só pra finalizar, eles falaram um pouco mais da questão de acessibilidade, que o jogo tá com uma acessibilidade muito grande, são 60 opções de acessibilidade, é muita coisa, tá? Das mais variadas, seja dos mais básicos, por exemplo, como você pode mudar o tamanho de texto, etc, a coisas mais úteis, então isso é algo que eles focaram bastante, e também da integração ali, com o controle do Playstation 5, que isso daí a gente meio que já sabe, né, como é que tá rolando. Mas isso aqui são as informações, né, do God of War Ragnarok, e estou bem animado, cara, estou bem animado, eu acho que eles só poderiam mostrar mais umas gameplayzinhas, né, mas eu acho que até novembro aí, até o jogo sair, a gente vai ter gameplay. E, guys, é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô pra todos, e tchau! 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 Tchau!